Música Rodrigo, você gosta do Karatê? Gosto do Karatê Fez novos amigos? Amigos É divertido? É divertido Faz exercícios? Exercícios Tem corrida? Corrida O que você aprendeu no Karatê? Karatê Mostra o Karatê, o que você aprendeu? Assistude, assistiva Ah tá, e como é que você aprendeu? Os golpes? Os golpes Mostra Faça o golpe Até Muito bem Isso Música 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 Obrigado.